Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Cumprimento a Sra. e o Sr. Deputado, e cumprimento naturalmente o Dr. Hugo Dionísio, o Dr. José Cordeiro e o Dr. Carlos Alves, agradecendo a vossa intervenção inicial. E eu pegava exatamente na palavra do Dr. Hugo Dionísio, que acho que resume bem as audições de hoje, que é equilíbrio. O equilíbrio é, nesta matéria, complexo e alguns dos exemplos que nós fomos, ou que foram dando, exemplificam-no bem. Basta pensar que hoje as ordens não gerem só profissionais que são de profissões, enfim, ou profissões independentes, se quisermos dizer assim, e basta pensar, enfim, contabilistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, ou seja, há muitos profissionais que, tendo inscritos nas ordens, têm profissões que são, por conta de outra, e, portanto, têm relações hierárquicas estabelecidas, que implicam um determinado tipo também de regras e de condições, que às vezes são, enfim, conflituantes, ou pelo menos têm uma exigência maior no que é depois a coordenação com o próprio estatuto e as próprias regras que resultam da inscrição numa ordem, sobretudo num conjunto de independências no exercício da profissão, e, portanto, gostava de deixar essa nota e alguma reflexão que sobre isso possa fazer. E depois diria que há três grandes áreas, que eram também aquelas que eu queria colocar e que os setores convergiram também para elas. estágios, as questões de elegibilidade e as questões, ou a questão das sociedades multidisciplinares. E começaria, enfim, apenas por simplificação, pela questão dos estágios, que aqui, de alguma forma, quando foram aflorados, acabaram por estar muito, enfim, por razões que certamente todos compreenderemos, estar muito associados a uma ordem específica, mas que, na verdade, são transversais a todas as ordens. E é aí que encontramos uma primeira exigência, um primeiro desafio, porque, na verdade, o que temos neste momento são três tipos de estágios que, dependendo das profissões, se foram materializando de forma diferente. Há estágios em ordens que são de formação pura, de formação curricular quase. Depois temos um outro domínio de estágios que, na verdade, são prática supervisionada. Não têm compreendimento curricular, mas há ali uma dependência direta de um profissional mais sénior. E temos ainda algumas ordens que, na verdade, têm estágios que são períodos probatórios ou períodos experimentais. Na verdade, é um primeiro emprego que, ao fim de x-tempo, dará um acesso à senioridade, se quisermos, da profissão. E isso levanta, enfim, aqui, questões diferentes neste acesso, não só do ponto de vista da remuneração, como também, e era uma questão que eu também queria deixar, da democratização desse acesso. E eu acho que aqui, até aquele, que há alguma troca de impressões inicial desse lado e deste, tem a ver um pouco com isso, que é, de facto, ao longo dos anos, nós tivemos uma fortíssima democratização da formação, que, às vezes, não foi acompanhada, ou em certos momentos não foi acompanhada, por uma democratização do acesso. E isso tem sido, enfim, denunciado, se quiserem, ou pelo menos tem sido aflorado pelos profissionais mais jovens em alguns contextos, que, evidentemente, sentem ou podem sentir essa dificuldade. E gostávamos de ouvir também um bocadinho mais sobre essa questão. Relativamente às questões de elegibilidade, sendo sensível às questões que colocaram, especificamente do ponto 4 do artigo 16 da proposta do Partido Socialista, em primeiro queria esclarecer, porque fiquei um pouco com essa dúvida, se a questão é puramente material, isto é, da forma como nós materializamos a questão da elegibilidade, e, naturalmente, a nossa disponibilidade também para rever essa questão, ou se estamos na base do princípio, isto é, se por princípio, na vossa perspectiva, não faz sentido haver nenhuma questão, que aqui, naturalmente, tem que ser entendida de uma perspectiva bidirecional, portanto, não é só dos dirigentes sindicais para as ordens, é também das ordens para as direções sindicais, ou se, admitindo o princípio, ele pode ser vertido de uma outra forma. Na questão da duração, até no tipo de órgãos, faz sentido ser só órgãos executivos, mas não faz sentido, por exemplo, de ser órgãos disciplinares, órgãos de supervisão, enfim, jurisdicionais, se quisermos, e, portanto, densificar um bocadinho mais essa vossa questão. E, por fim, e assim terminada, a questão das sociedades multidisciplinares, que aqui foi colocada muito na perspectiva dos profissionais, e eu gostava de colocar também na perspectiva dos destinatários dos serviços, porque não é só uma questão, que eu também percebo e sou sensível, do efeito que isto pode ter na gestão, se quisermos, ou na organização, será a palavra até mais correta, na organização do conjunto de profissionais e em alguma distorção que isso possa ou não colocar no mercado de trabalho, mas é também de facilidade de acesso dos destinatários dos serviços, que pode ser melhorada ou não melhorada por sociedades multidisciplinares, pelo não há o que elas possam ou não ter, enfim, não estou aqui sequer a adjetivar uma posição ou outra, mas que é verdade que, no contexto europeu, nós começamos a ficar relativamente isolados no que é a percepção que temos da possibilidade de constituição de sociedades multidisciplinares. E, portanto, enfim, nós somos um jardim, mas não queremos ser uma ilha. E essa é uma questão que levanta, de facto, passa a redundância, algumas questões, portanto, há aqui desafios que importa densificar um pouco mais, mas que, na verdade, outros países foram encontrando formas de materializar esta possibilidade na organização de profissões autorreguladas, e deixá-vos, enfim, com este conjunto de questões e estas reflexões para a vossa intervenção final. Muito obrigado, Sr. Deputado e Coordenador. Obrigado.